Na selva de pedra, o vira-lata é o leão, porque não se trata de ser mais forte, se trata de sobreviver. E é assim também na quebrada. Aqui, onde ninguém tem nada, as pessoas se adaptam a tudo. E se adaptar é se tornar forte. Aqui ninguém tem as melhores armas e nem, e muito menos as maiores riquezas materiais. Mas é justamente aqui onde menos tem tudo isso, onde se cria a maior resistência que é necessária para sobreviver. E é isso que é o vira-lata. Contra tudo, contra todos, eles sobrevivem. E é isso que é o favelado. Contra tudo, contra todos, eles sobrevivem e criam grandes habilidades. Cada moleque sem camisa, descalço, numa esquina, sem futuro, sem horizonte, é também um X-Men. Alguém que está criando outras habilidades para compensar as tantas privações. O ser humano é isso. O ser humano é monstro. Nosso som está nos barracos e é mais alto que os prédios. E eu sei como eu sei que és um de nós. Vote um, três, um, dois, três.